A polícia militar do estado do Piauí, meu amigo Marcelo, prende suspeita de arrastão em loja de eletrônicos em Pedro II. Rapaz, foi uma quadrilha que saiu, não vou dizer que saiu daqui, mas que ela foi roubar lá em Pedro II. E eles foram presos aqui, já na cidade de José de Freitas. Francisco Filho tem mais detalhes aqui na telinha do Rota do Dia. Espera pra geral, meu amigo Fabrício. Vai! Olha, a tarde dessa quinta-feira, dia 14 de setembro, foi bastante movimentada aqui na cidade de José de Freitas, a 42 quilômetros ao norte de Teresina. Além do acidente que vitimou aquela jovem de 14 anos, a Érica Costa, a Polícia Civil, juntamente com a Guarda Civil Municipal aqui da cidade e Polícia Militar, conseguiram prender cinco criminosos. Eles estavam neste veículo aqui, ó, de luxo. Olha só, está sendo periciado, a gente tem aqui a autorização. Aqui dentro, cerca de 50 mil reais de produtos roubados, celulares, joias, enfim, outros eletrônicos. Os criminosos, um de José de Freitas, outros de Teresina e um quinto, que não é do estado do Piauí, estavam em um posto de combustível. Quando a Guarda Civil e a Polícia Militar acharam estranha a movimentação daquelas pessoas. Eles também estavam com dois revólveres calibre .38 municiados. Recebemos uma ligação de Pedro II, do Tenente-Colonel Walter, informando que uma loja de celulares foi roubada por cinco elementos. E, supostamente, esses elementos desceram em direção à base. Então, diante dessas informações, a gente pôde analisar e processar. E assim nós colocamos uma barreira na entrada de José de Freitas. Tendo em vista que, se eles saírem em direção à base, com certeza, passariam na cidade de José de Freitas. E, com isso, nós tivemos êxito na operação. Às oito horas e quarenta e cinco minutos, digo, nove horas, prendemos cinco elementos. Dentre eles, um de São Paulo, três comandados de prisões em aberto. E um veículo também e muitos celulares dessa loja que foi roubada. E, assim, nós encaminhamos ao 17º Distrito Policial aqui da cidade de José de Freitas para os procedimentos legais junto à nossa justiça. E, assim, nós encaminhamos ao 17º Distrito Policial aqui da cidade de José de Freitas.